Eu quero ler com você um versículo que eu sou apaixonado por esse versículo. Eu amo esse versículo da Palavra de Deus. Na verdade, são palavras de Jesus que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Apenas um versículo. Vocês estão aqui comigo? Tem um povo que dá glória a Deus. Vocês vão me ajudar a pregar aqui, dando glória a Deus, aleluia. Amém? Olha só o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Todos os que está descansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Bom, não precisa falar mais nada, eles vão embora, né gente? Duas coisas que Jesus traz nesse único versículo aqui para nós. Primeiro, ele diz, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. A primeira coisa que Jesus está mostrando aqui para nós, é o seguinte. Não tem como viver neste mundo, não tem como viver o que nós precisamos viver, se em algum momento nós nos ferimos, se em algum momento nós nos machucarmos. Amém, gente? Não tem como, por mais que você venha se cuidar, em algum momento, eu não sei se você vai ficar dentro de uma bolha. Em algum momento você vai se ferir, em algum momento você vai se machucar. Você já teve a experiência de estar andando dentro da tua casa, com muito cuidado, naquele dia que você está descalço, arrumando lá a sua casa, e de repente, sem querer, você esbarra o dedinho do seu pé em algum móvel. Você sentiu a dor aí agora, eu sei que você perdeu até o ar aí, né? Quem já viveu isso? Deixa eu ver se não foi só eu. Não tem como, em algum momento você vai se ferir, a não ser se você deixar de viver o que você precisa viver. E não é o que está acontecendo com muitas pessoas. Quantas pessoas têm deixado de viver o que precisam viver, porque não querem mais se ferir, não querem mais se frustrar, não querem mais se decepcionar, e aí abandona a família, abandona casamento, abandona sonho, abandona projetos, Quantos estão vivendo dessa forma? Não, é muita pressão, para viver isso, é muita dor. Deixa eu te falar uma coisa, querido, não tem como você viver neste mundo, sem em algum momento você ser ferido, sem em algum momento você ser machucado, mas Jesus deixa claro aqui uma segunda coisa. Qual que é a segunda coisa que Jesus está deixando claro aqui? Não tem como buscar a minha presença e não ser curado. Não tem como buscar a minha presença e não receber a cura. Eu não sei se você está entendendo o que a palavra de Deus está falando para nós aqui. Se você aprender a buscar a presença de Deus, você não precisa mais deixar de viver o que você precisa viver. Sabe por quê? Porque para cada ferida, para cada machucado, já tem uma cura de Deus te esperando. Já tem uma cura. Você vai viver abundantemente neste ano de 2024. É sobre isso que eu quero pregar hoje. De que maneira nós temos que buscar a presença de Deus? Quantos querem mais a presença de Deus? Levante a sua mão e diz assim, eu quero mais da presença de Deus. De que maneira nós temos que buscar essa presença maravilhosa, que traz cura, que traz descanso, que traz refrigério? Eu quero deixar aqui para você algumas chaves. São, é chave, é coisa simples. Mas se você praticar, você vai viver o sobrenatural este ano. De que maneira nós temos que buscar essa presença? Jesus está falando, vinde, amém. Primeira chave que eu quero deixar para o seu coração, que vocês estão comigo? Primeira chave para nós buscarmos a presença de Deus é com sinceridade. Diga comigo essa palavra. Sinceridade. Posso te falar uma coisa? Deus até responde a uma incredulidade sincera, mas não responde a uma fé fingida. Vou falar de novo. Deus até responde a uma sinceridade, uma incredulidade com sinceridade. Mas, Ele não responde a uma fé fingida. Sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa não está bem. E ela está buscando a Deus como se tudo estivesse bem. E o salmista fala lá no Salmo 139, antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe. O que eu falo para você aqui hoje é o seguinte, você está enganando quem? Você está buscando a Deus como se tudo estivesse bem. Deus, tu és todo poderoso, tu és o soberano, mas você está arrebentado, não tem sinceridade. A presença de Deus não vai se manifestar porque Deus está olhando para o teu coração. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar do mesmo jeito que você começou a oração. Vamos aprender com o salmista. Vamos começar aprendendo com o salmista. Quantas vezes o salmista começa assim, porque está batida a homem alma. Quantas vezes o salmista está lá falando, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti. Eu preciso, como uma terra seca, eu preciso. Sabe como é que ele terminava o salmo? Eu ainda adorarei o Senhor, eu ainda o louvarei. Porque enquanto ele estava orando com sinceridade, a presença de Deus ia se manifestando, igual está se manifestando aqui hoje. A presença de Deus ia se manifestando e ele ia reagindo e ele ia se levantando. Está na hora de você ser sincero diante do Senhor. Tem um discípulo de Jesus, que pode nos ensinar muito aqui essa noite. E a gente gosta de tirar sal desse discípulo dele, que é o Tomé. Não é assim que às vezes a gente brinca, ah, você está muito Tomé, hein? Por quê? Porque depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus começou a se manifestar a algumas pessoas. E esse homem começou a falar, olha, se ele não tocar, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 20. Fala, se eu não tocar nas feridas dele, se eu não tocar no lado dele, ah, se eu não sentir, eu não vou crer. Depois que ele fala isso, a Bíblia fala que passam oito dias, estavam eles lá num lugar todo fechado, igual esse aqui, todo fechado. De repente Jesus se manifestou naquele lugar. E por incrível, Jesus vai até Tomé e fala assim, Tomé, pode tocar. Tomé, pode apalpar que vai, Tomé, você está sentindo? E à medida que Tomé foi tocando, ele foi reagindo. Jesus se manifestou a uma incredulidade sincera. Tem pessoa que não reage porque não tem sinceridade. Eu me lembro há algumas semanas atrás, pouco antes de pregar, eu estava ali me preparando na sala. E veio uma angústia no meu coração. Quem já passou por isso? Sabe quando vem um aperto? Você passa por isso também? Deixa eu ver se só tem anjo aqui, deixa eu ver. E veio aquela angústia dentro de mim. E do nada, minha esposa entrou na sala e falou, está tudo bem com você? Eu poderia muito bem falar para ela assim, está tudo ótimo. Eu sou o herói da fé. E eu falei para ela assim, não está não. Ela falou, posso orar para você? Por favor, ora. Conforme ela foi orando, como se estivesse arrancando uma faca de dentro do meu peito, assim. Aquilo foi me trazendo um alívio, descanso, refrigério. Deus foi manifestando a presença dele. Naquele momento, eu reagi. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Tomé, ele reagiu. Ele disse, Deus meu, rei meu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ah, então porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque posso te falar uma coisa? Deus até se manifesta uma incredulidade sincera. Mas ele vai te levar a uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Você não sente, você não está vendo nada. A folhinha não mexeu para você crer que Deus vai fazer algo na sua vida. Mas você continua acreditando que Deus é poderoso. que Ele está na sua história e que Ele vai mudar a sua vida para sempre. Se você está dessa forma, é sinal que você cresceu, você amadureceu. Pastor, eu estou vivendo um tempo que eu não estou vendo nada. Não tem nenhum sinal. Eu estou olhando para 2024 e não consigo visualizar nada. Mas eu continuo crendo. Você amadureceu. E pode falar uma coisa? Se você amadureceu, se prepara que está vindo coisa grande de Deus para a tua vida. Não deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho três filhos. Eu sei que não parece, mas eu tenho um filho de 26 anos de idade. Fala para quem está do celular assim, não parece, né? Eu tenho um filho de 22, vai fazer 23, e tenho uma filha de 13. Eu amo meus três filhos. Mas eu não entrego na mão da Ana Clara, nas mãos dela, aquilo que eu já entrego nas mãos do meu filho mais velho, do Mike. Não é uma questão de amor. É uma questão de maturidade. Posso profetizar sobre a sua vida? Levante as suas mãos. Você vai amadurecer neste ano de uma tal forma. Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a entregar coisa de gente grande na tua mão. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque entrar em um novo ano não quer dizer entrar em uma nova fase. Entrar em um novo ano é questão de calendário. Entrar em uma nova fase é uma questão de maturidade. E existem pessoas que não amadurecem. Vai passando os anos, vão passando-se os anos, e a pessoa está na mesma fase. Porque ela está do mesmo jeito. Ela não muda. Como é que você quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Não amadurece. Aí passam anos e mais anos vivendo do mesmo jeito. Mas eu quero declarar sobre a tua vida algo diferente. Que você vai viver várias fases em um ano só. Na verdade, eu quero profetizar mais sobre a tua vida. Que nesse ano você vai ter cinco viradas de chave na tua vida. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Porque é profético. Tem cinco viradas de chave para você. Fala assim com a sua mão. Fala assim, vai ser cinco viradas de chave. Agora fala assim para o seu irmão, assim, para você também. Uma outra chave que eu quero deixar para o seu coração. Quantos querem a presença de Deus? Como que nós temos que buscar a presença de Deus? Com ousadia. Diga comigo, ousadia. Quando Jesus estava na cruz. E ali ele estava no momento da sua morte. Quando ele entrega o Espírito ao Pai. Ele diz algo interessante. Ele diz assim, Pai, nas suas mãos, eu entrego o meu Espírito. E a Bíblia fala que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. O autor dos Hebreus fala em Hebreus capítulo 10, que agora, por causa disso, nós podemos entrar com ousadia no santo do santo. Porque o novo e vivo caminho foi aberto. Ousadia. Como que a gente busca a presença de Deus? Ousadia. Tem pessoa que acha que buscar a presença de Deus, de uma maneira tímida, com timidez, está agradando o coração de Deus. Deus, eu vim aqui, né? Então, sabe como é que é, né? O senhor não está muito ocupado? Se não for incomodar tanto, se o senhor não está com tanta demanda aí, não está muito corrido, eu preciso te... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala lá em Mateus 7, 7, pedir e dar-se-vos-ar, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-ar, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. Ele é o rei dos reis, mas ele autorizou você bater na porta dele. Ele é o rei dos reis, mas ele autorizou você bater na porta dele. Pode bater na porta dele. Tem um outro discípulo que nos ensina a buscar a presença de Deus com ousadia, que é o Pedro. Mateus capítulo 14 fala que quando Pedro estava ali junto com os outros discípulos, no barco, o vento era contrário, uma tempestade. De repente vem Jesus andando sobre as águas. Vou falar de novo. Vem Jesus andando sobre as águas. Tem gente que já está pegando. Vem Jesus andando no sobrenatural. Eles olham e falam, é um fantasma. Jesus fala, não, não, não. Sou eu mesmo. Aí Pedro fala, se é tu, me manda me ter contigo sobre as águas. Olha o que Jesus falou para Pedro. Olha o que Deus está falando para você hoje. Vem. E Pedro, olha. Irmãos, usa a sua imaginação, amém? Eu fico imaginando. No sobrenatural. Sobrenatural. Você pode falar o que você quiser de Pedro. Depois Jesus só andou sobre as águas, meu filho. Ó. Um vento forte. Pedro começou a afundar. Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão. Levantou ele. Falou assim, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Presta atenção nisso. Jesus não chamou a atenção de Pedro pela ousadia de andar sobre as águas. Jesus chamou a atenção de Pedro pela covardia de não enfrentar o vento forte. Tem uns cinco que já entendeu. 2024. Seja livre. Deus não chama a sua atenção pela sua ousadia de querer viver mais. Deus chama a sua atenção. Se você tiver covardia de viver menos do que ele tem para você viver. Agora há pouco o pastor Paulo falou de Mateus 25. Estava na minha mensagem. Eu peguei a confirmação. Essa parábola desse senhor que foi para um lugar muito distante. E antes dele, ele entrega ali os talentos para os seus servos. Ele, para um, conforme a capacidade de cada um, para um ele entrega cinco, para outro ele entrega dois, para outro ele entrega um. O outro de cinco vai lá, trabalha, negocia. Aquilo se transforma em dez. Multiplica. O outro vai para quatro. E o outro que tinha um, enterrou. Quando aquele senhor volta, veja que é Jesus que propôs essa parábola. Quando aquele senhor volta, ele fica indignado com aquele que enterrou. E pega o único talento daquele cara que enterrou. E sabe para quem que ele entrega? Para quem tinha mais. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Você vai receber essa palavra? Deus não dá mais para quem tem menos. Deus dá mais para quem quer fazer mais. Deus dá mais para quem quer fazer mais. Se você neste ano buscar a presença de Deus com ousadia, Deus vai liberar muito mais sobre a tua história. Porque em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera na nossa vida. Se prepara para viver mais de Deus. Ousadia. Diga comigo, ousadia. Mas eu quero deixar mais uma chapa do seu coração para a gente orar. Quem quer orar aqui? Intimidade. Eu já quero até pedir para o pessoal da banda vir aqui. A terceira chapa do seu coração. Quantos querem mais a presença? Intimidade. Você sabe que você é íntimo de alguém? Porque aquela pessoa fala para você o que não falaria para ninguém. É ou não é verdade? Ou você fala para essa pessoa aquilo que você nunca falaria para outro. O que é intimidade? Informação privilegiada. Informação privilegiada. Aquele que parava, que gastava tempo ali para ouvir o coração de Jesus. E no Evangelho de João, no capítulo 13, na última ceia de Jesus com seus discípulos, acontece algo interessante que eu quero falar com você aqui. No meio daquela ceia, do nada, Jesus olha para aqueles homens e fala assim, um de vocês vão me trair. Imagina um alvoroço, irmão. Quem? Quem? Eu não. Eu não. Quem? Eu não. O Pedro olha para João, dá um sinal para João e fala, pergunta para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por que que Pedro não perguntou diretamente? Porque ele não tinha esse nível de intimidade com Jesus que João tinha. João pergunta, mestre, quem é? E Jesus revela quem era o traidor. Judas, sabe o que Deus falou para mim? Se João não estivesse naquele lugar, eles não iam ter essa informação. Eles só teriam a informação que algum ia trair, que alguém ia trair. Mas eles não teriam a informação quem seria. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui para nós. Existem informações que nós não temos sobre a nossa vida, sobre a nossa história, porque está faltando intimidade. Quando você começa a ter intimidade com Deus, o que não fazia sentido, passa a fazer sentido. Onde você não estava entendendo, você começa a entender. Aquilo que você não conseguia ver uma solução, você começa a ver uma solução. Mas para ter intimidade com Deus, tem que gastar tempo na presença dEle. Quem está entendendo essa palavra aqui? Tem que gastar tempo na presença dEle. Posso te falar uma coisa? Algumas pessoas, durante um tempo, buscou ter intimidade com Deus, só para sentir um arrepio. É bom sentir um arrepio, não é gente? Não é bom quando você está na presença de Deus, ser uuuh. Mas vai além. Intimidade com Deus é você ter informação privilegiada. É o Deus do céu revelando as coisas do céu para a terra. É você ouvir o som do céu. Quantos estão ouvindo o som do céu aqui essa noite? Quem não tem intimidade com Deus, sabe como é que essa pessoa vive? Essa pessoa vive assim, ela guia a sua vida pelas portas abertas, pelas oportunidades. E eu preciso te falar uma coisa, nem toda porta aberta é Deus. Nem toda oportunidade é Deus. E nesse ano de 2024, você não vai guiar a sua vida pelas portas abertas. Você vai guiar a sua vida por aquilo que Deus falou com você, na porta fechada. É lá. Sabe por quê? Quando vier as lutas, quando vier os desafios, você se torna inabalável. Você fala, não importa o que está vindo na minha frente, Deus falou para mim. Mil vai cair, meu lá, dez mil direito, eu não vou ser atingido. Deus está comigo nessa luta. E se Ele está comigo, e se Ele falou, Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo. Ega suas mãos. Começa a cantar. Ega suas mãos e diga. Ega. Oh. Aleluia. Você pode declarar comigo assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os andes para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha. Caminha contigo. Ega suas mãos. Creia na bênção de Deus sobre a tua história. Com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu te louvarei. Não me importam as circunstâncias. Eu te louvarei. Você pode adorar. Pode adorar. Diga. Somente a ti. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Louva o Senhor, igreja. Adore aquele que vive reina. Não me importam assim. Ou. A dor. Somente. 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 Ou. Ega suas mãos e diga. Porque ele vive. Cante. Eu posso crer. Eu posso crer. Eu posso crer. Oh. Porque ele vive. É. Temor não há. Aleluia. Mas eu pensei. Mas eu pensei. Eu pensei. Já me, já me. Está nas mãos. Está na mão. De quem? De quem? De quem? Eu pensei. Eu. E eu vaguei. O mundo afora. Mas não encontrei. O que tem a dor. Diga. Eu tenho. Você. Jesus. Só tenho. Você. Com toda a tua força. Entrega esse louvor a ele. Diga. Eu vaguei. O mundo afora. Mas não encontrei. O que eu tenho agora. O que eu tenho hoje. Só tem. Só tem. Só tem. Só tem. Você pode aplaudir bem forte Jesus. Se você crer no ano sobrenatural. Dê um glória a Deus e aplauda bem forte. Deine. O que é que você quer dizer no quê? É o que você quer dizer não. É o que você quer dizer na Budapó. Obrigado.